E aí meus amigos, Alexandre Léves, trazendo para vocês mais um vídeo de caráter de urgência, digamos assim, né? Um novo comunicado da CID Project Red sobre a versão de nova geração de The Witcher 3, é isso mesmo meus amigos? A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Mais um adiamento chegando, a CID Project Red trouxe um pronunciamento oficial, tá? E a gente traz também alguns detalhes que já foram revelados aí, de bastidores que podem estar rolando, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando aí, se você puder me dar uma moral no meu novo Instagram, segue lá Lapshunter, falar bastante de RPGs em geral lá, postar os gameplays também, né? Aqueles clipezinhos de Monster Hunter que a galera curte também, tô postando The Ring, entre outras coisas. Faço live na Twitch, é só procurar por LapsTV também, caso você queira acompanhar as redes sociais na descrição. Pois bem, né? Aqui no canal a gente tá aguardando muito, desde o ano passado, a versão de nova geração, aí do The Witcher 3. Inclusive, eu fiz a platina do jogo, tô bastante ansioso, né? Por essa versão. Pra quem não sabe do que eu tô falando, essa versão, ela não tem nada a ver com aquele novo jogo que a gente comentou recentemente aqui no canal, né? Que é o The Witcher... tem tudo pra ser o The Witcher 4. O The Witcher 4 é uma versão para a nova geração, PS5, Xbox Series S e X, no caso, né? Ela foi anunciada em 2020, tá? E a capinha, inclusive, mudou, mudou, né? O Geralt, como ele é, vocês veem também o logo da Netflix, né? A intenção deles, inclusive, era de lançar no final do ano passado, mais ou menos na mesma data ali da série que ia passar na Netflix, né? E essa atualização promete ray tracing, promete novas ferramentas aí da nova geração, melhor taxa de loading e tudo mais, né? Até algumas missões extras que tem alguma referência com a série da Netflix, pra combar uma coisa com a outra, até trazer as pessoas que estão assistindo a série pro jogo e também levar as pessoas que curtem o jogo pra assistir a série, né? Fazer aquele crossover básico e, é claro, né? Foi um jogo muito bom, seria bom, né? Ter uma versão atualizada dele, algumas missões novas, né? Enfim, seria algo muito interessante, se for bem trabalhado, tem tudo pra dar uma renovada bacana no game, né? E pra muita gente que ainda não jogou, teria a oportunidade de jogar e conferir. Quem jogou, teria a oportunidade de jogar novamente, já que o jogo tem vários finais, várias possibilidades durante o gameplay. E, então, a gente permanece aí aguardando por essa versão, né? Então, quando chegou no final do ano passado, eles comentaram que seria adiado. Agora, pra esse primeiro, se não me engano, segundo trimestre, acho que a expectativa é que ele chegasse, que essa atualização chegasse até a junho, mais ou menos, tá? E, até agora, meus amigos, nada, né? Não tinha dado nem sinal de vida. E aí, a CD Projekt Red se pronunciou hoje, oficialmente, lá no Twitter. Vou colocar aqui o tweet deles pra vocês na tela. Então, basicamente, disseram o seguinte, ó. Traduzir aqui ficou até como O Mago, né? Mas é The Witcher. Decidimos que nossa equipe interna de desenvolvimento conduza o trabalho restante na versão de próxima geração de The Witcher 3 Wild Hunt. No momento, estamos avaliando o escopo do trabalho a ser feito e, portanto, temos que adiar o lançamento do segundo trimestre até novo aviso. Ou seja, indefinido, não tem data prevista ainda, tá? Atualizaremos vocês, assim que possível, obrigado pela compreensão. Ou seja, mais um adiamento, né? De primeiro momento, eu fiquei full por putaço com a CD Projekt Red, né? Por mais um adiamento, os caras não conseguem cumprir mais datas de nada que eles prometem, ainda mais depois do fiasco que foi o Cyberpunk, né? Ficar adiando e não cumprindo novamente as coisas é complicado. Tudo bem que a gente prefere que seja lançado direitinho dessa vez, mesmo que seja adiado, mas pelo menos dê datas realistas, né? Se você sabe que você não consegue lançar agora, dê uma data realista. Não fica com esses adiamentos, mas, pelo menos, pessoal, pelo que saiu na Kotaku, tem um motivo plausível para isso estar acontecendo, tá? Saiu lá na Kotaku que o estúdio que está trabalhando na versão de nova geração do The Witcher 3, né? Basicamente é a Cyber Interactive. Quem não conhece o Cyber Interactive, eles são um estúdio que trabalham normalmente em remasterizações, trabalham em portes de jogos. Os caras são muito competentes. Inclusive, foram eles que fizeram a versão de The Witcher 3 para o Nintendo Switch. Fizeram um milagre ali, né? O jogo rodou bonitinho no portátil. E por conhecerem já as ferramentas da CD Projekt Red e também já trabalharem com os consoles da Sony, da Microsoft, etc. Eles fariam esse port aí, na verdade, esse desenvolvimento da versão de nova geração, certo? Só que o que é o problema, esse estúdio, a sede dele é na Flórida, porém, o estúdio que faz o desenvolvimento mesmo, né? Tanto que fez o desenvolvimento da versão Switch e agora também essa versão de nova geração, está em São Petersburgo, na Rússia. E aí, se vocês sabem, a CD Projekt Red é uma empresa polonesa. Então, no início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, já houve ali a CD Projekt, no caso, né? Ela meio que cerceou a venda de jogos lá para a Rússia, assim como várias outras empresas. Microsoft, Ubisoft, Epic Games, Activision Blizzard, né? E não se sabe 100% se é esse o motivo, mas há duas semanas atrás saiu num site russo que esse desenvolvimento de nova geração do The Witcher 3 passava por problemas e um dos motivos era o desenvolvimento dele, né? Onde ele está acontecendo, tá? E aí a CD Projekt foi procurada, não quis falar sobre o assunto. A Cyber Interactive foi procurada também, não quis falar sobre o assunto. Então, fica mais no campo da especulação que esse é o motivo principal. E aí, basicamente, The Witcher voltou internamente agora para a CD Projekt, que vai ter que tocar esse trabalho, que segundo eles estão fazendo aí o escopo do que está faltando. e vão trabalhar e quando tiver alguma coisa mais clara em relação à data de lançamento, devem trazer um novo anúncio aí com expectativa de janela de lançamento, tá? Então, pessoal, provavelmente, né? Eu, quando vi a notícia no tweet deles pela primeira vez, eu imaginei, caramba! Né? Como assim, né? Os caras são incompetentes demais! Não que não, não que isso tenha mudado. Não que minha opinião sobre eles tenha mudado. Mas, aparentemente, não quiseram falar sobre essa parada da guerra por algum motivo, não sei. Mas, isso é um pouco mais compreensível, né? Digamos assim, se for esse o motivo, é até um pouco mais compreensível mesmo. De qualquer forma, espero, de verdade, que eles deem datas da próxima vez, né? Datas realistas. E cumpram, né? Com aquilo que eles estão anunciando, certo? E, como eu falei, eu pensei que seria algo como já aconteceu com vários jogos aí, por exemplo, da Platinum Games, né? Que ela está envolvida em algum jogo e, de repente, o jogo passa por um processo ali que não funciona bem, os caras cancelam, que nem o caso do Scalebound. Teve o caso do Final Fantasy VII Remake também, que teve uma parte ali que estava sendo terceirizada, né? E aí, deu problema para a Square Enix, depois internalizou o projeto inteiro. E aí, é mais tempo de desenvolvimento, mais atrasos. Isso é bastante comum quando você terceiriza um projeto interno, principalmente quando é um jogo que você tem muita estima por ele, não pode dar nada errado. Se as coisas perderem o controle, aí o estúdio quer retomar o controle, e aí perde muito o trabalho que foi feito, mais tempo de desenvolvimento, adiamentos e por aí vai. Eu pensei que seria esse o motivo, né? Um problema ali no desenvolvimento. Mas tudo leva a crer que tem relação aí com... onde o estúdio está no momento, tá? E esse acontecimento que está rolando aí, que eu não vou falar por conta que o YouTube, né? Ele não gosta muito que a gente fale sobre isso. É isso então, pessoal. Esse foi o vídeo para trazer aí para vocês essa notícia, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse adiamento. Também estão esperando essa versão de nova geração. Aproveitem para dar uma olhada nos nossos guias, tá? De The Witcher 3. Eu tenho alguns vídeos prontos aí que eu devo lançar em breve também. Aqui está saindo alguns vídeos agora do Eldering. Mas... Completando aí a nossa saga do Eldering, eu posto alguns outros vídeos do The Witcher que eu já tenho prontos aqui também, beleza? Se é novo, fica o convite para se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!